Aqui também já está ficando grande, já está crescendo, já está desenvolvendo também cada dia melhor Então tem mais um cacho, dois cachos, um cacho, dois cachos, três cachos, cinco cachos, seis cachos, sete cachos, oito cachos, nove cachos Está aí pessoal, nove cachos desta linda, maravilhosa palmeira, garrafa, sendo originária da ilha Maurício África A coisa mais linda e maravilhosa dessa palmeira Estamos fazendo um trabalho para mostrar para vocês Está aí um abraço, fica com Deus e um forte abraço para vocês, ok? Está aí mais um vídeo lindo, maravilhoso para vocês Está aí crescendo o cacho desta linda palmeira, garrafa Olha o tamanho deste lindo cacho desta linda, maravilhosa palmeira Está aí, um abraço e fica com Deus